Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sou muito feliz pelos meus filhos. Meus filhos são muito humildes, são muito gratos. Todo mundo fala bem deles, onde quer que eles estejam. Isso me deixa muito feliz, muito, muito, muito. É muito gratificante ver que a vida mudou, né? E nós não mudamos. Eles sempre estão pensando em ajudar alguém. Sempre estão ajudando alguém, né? Realizando sonhos. E eu sou muito grata por esses três... Por essas três bênçãos que Deus me deu. Sem eles, eu acho que eu... Acho que eu seria doidona, viu? Mais, mais. Ó o presente que o irmão trouxe pra ela. Menino louco, perigoso, tatuado. Esquece! É o que? Que carinha! Que será? Olha a cara dela. Ai, meu Deus! Abre daquele jeito que... Eita! Sua mãe tem que comprar uma também. Tá na rodada de bicicleta. Homem, creio em Deus. Uma minha já. A minha tá lá embaixo, na garagem. Ei! O que é que o presente não faz, minha gente? Gente, era pra eu colocar essa sandália, mas eu não consegui. A minha unha tá inflamada. E ela fica bem em cima da unha aqui. Vou com essa. É a única que eu consegui. Não me julguem. Não critiquem. Mas é a única que dá. Ó como tá, ó. Que dá com remédio. Um anjo do céu, que trouxe pra mim. Um anjo do céu, que trouxe pra mim. Um anjo do céu. Gente, esse ano, a Valentina escolheu esse personagem. Estite. É Estite? É Estite. Eu não sabia pra onde ir, gente. Só elas que... Olha... Vou falar uma coisa. Primeira vez que a gente faz o Estite, a hora está ali a gente. Mas deu trabalho? Ah, sempre verdade. Quando ela perguntou, eu falei, onde que eu vou conseguir isso na minha vida? Gente, Vivo Desejo. Não tem jeito. Olha isso, ó. Olha que coisa linda, ó. Meiga. Olha essa cadeirinha de prato. Olha. Olha essa mesa que eu tô doida pra mostrar pra vocês. Olha isso. Eu achei muito lindo. Fora que esse Viver é lindo, né, gente? É Vivo Desejo. Pera aí que eu vou ensinar pra vocês como que faz. Gente, eu tô aqui com a Dona Ivani e Tati. Elas são da Vivo Desejo. E eu vou falar pra vocês. Desde o primeiro aninho da Valentina. Elas que fazem as festas pra mim. Eu não me preocupo com nada. Fala aí. E essa foi especial, hein, gente? É, esse tema foi difícil, né? A Tati eu só falo uma hora antes de vir pra festa, né, Tati? Ela fala, mas você quer o quê? Eu digo, eu não sei o que você quiser. Beijo. Ó, de verdade, eu vou falar pra vocês. Não tem o que a Vivo Desejo não se enrole. Quer fazer festa bonita, sem se preocupar com nada. Fazer igual eu, só chegar. É verdade. Vivo Desejo. Vivo Desejo direto. Gente, olha que arranjo lindo. Essa mocinha aqui que faz, ó. Olha esses coquinhos aqui. Pera aí, deixa eu almoçar, pessoal. Vocês sabem, olha isso, que lindo. Esse tema da Valentina era muito difícil. Aos poucos, nós fomos encontrando algumas coisinhas. Eu super indico, viu, gente? Muito bom. Não é publi, mas eu gosto de ajudar todo mundo que tá aqui, tá? Todo mundo que juntos fizemos acontecer. Ei, me conta uma coisa. Era essa a decoração que você queria? Gostou? Como que é o nome? Edith. Menina, deu trabalho, viu? Olha esse bolo, que coisa linda. Meu Deus. Gente, eu sou a louca dos balões, tá? Eu amei demais. Tati, você sabe que o povo tem muita curiosidade de saber tudo que tem nas festas. É verdade. Então já vamos mostrar logo de uma vez, certo? É o que tem. Mostrar os nossos parceiros também. Gente, aqui nós pagamos a metade, a metade nós mostramos. Mas é só o que é bom também, entendeu? É verdade. É só a qualidade. Esse aqui ó, esse aqui ó, esse aqui tá comigo e todas lá em casa. Esquece. Eu acho que o pessoal já sabe quem é aqui. Já sabe, já. Já, ele é responsável pelas pincas lá em casa. Vou mostrar pra vocês. Só por essas luzizinhas aqui, vocês já sabem quem é, né? O rei. O rei das cachaças. Eu vou falar. Ele faz uns drinquezinhos, viu? Se não deixar, bebo. Não é nóis. Tô aqui com o Giel, famoso G. Ele é o responsável pela sua festa rápida, certo? O que que tem lá? Algodão doce com os bastões colorido. Eu já tô com o meu. Pipoca. Pipoca. E o sorvete? E o sorvete, o sorvete entrou. Vai ver o sorvete entrou? Vê. Vou filmar aqui. Pera aí. Cadê? Tá lá embaixo, ó. Gente, eu sou viciada nisso aqui, ó. O pessoal falou, não coloca não. Tá frio. O que que tem? É, você... Você vai dar desconto pros meus seguidores? Quanto? Quem for por mim? 10%. 10%? Em tudo? Pipoca ou... Sim. Tá aí, ó. Mais um que sempre está com medo. Gente, esse brigadeiro do tacho. Olha isso. Isso, isso. Vai, vai. Tem que ter na peça de vocês. Sim, bora. Bora. Olha quem tá aqui, ó. Olha, o próximo aniversário da Valentina vai ser no circo do Tirou, hein? Rapaz, é que... A ideia, olha a ideia, olha a ideia. Esse ano a Lailuru vai ser lá. E o próximo aniversário da Valentina vai ser... E vocês aí já foram no circo do Tibu? Vai ser liberado pra Valentina no circo. Com tudo liberado. Tiruzinho já tá certo. Os meus seguidores pedem. Se você for possível, sexta, sábado, domingo, agora vai pagar metade do valor. Se você for, pelo amigo, pela Deolane, metade do valor pro seu filho e pra sua família. Eu vim pela Deolane, pode dizer. Já está agora decretado, indo pela Deolane, metade do preço. Passada. Eu enlouqueci. Vinte e nove e noventa. Olha aí, trinta real. É trinta. É barato demais, meu amigo. É verdade. É verdade. Gente, depois eu vou marcar aqui uns cinco aqui, ó. Isso. Vamos marcar. Que espetáculo, gente. Tá neto, tá neto. É verdade. Eu tô dizendo agora com a minha própria boca. Tá bom. Vai, cuida. Cuida. Ai, gente, a tua parte é a melhor. Oi, titia. Eita, que é criança. Ai, que homizinho. Gente, ó com quem eu tô aqui, ó. A Danissinha, ela faz aquelas cabines de fotos divertidas. Agora eu vou tirar a minha. Ó, eu tô falando pra todo mundo aqui que quem chamar vocês pras festas e falar que veio pelos meus stories, vocês vão dar desculpa. Desculpa e a gente vai dar um drink. Então tá bom. Ó, gente, eles têm um monte de coisinha, ó. Ó. Tô ajudando vocês a fazer as festas, hein. Marcar aqui, ó. Eu tô... É passada. Estamos vindo tempo. Meu Deus, que bonitinhos. Já, meu amor? Tá vazando. Tá vazando. Ai, faltou Renata. Renata tá ajeitando os dentinhos, mas vai de afeto. Ai. Eu vou que bando um vídeo pra ela dar que ela vai ficar irada. Olha que blush e pouco. Pouquinho. Pouquinho ela nem gosta. Demais. Ei, Valentina, doida pra ver tudo. Cadê? Cadê? Olha. Quem? A tábua deve botar o vídeo. A nora. Olha. Pera aí, já já eu vou te ajeitar. Olha o presente que ele trouxe. Abra aí, pra você vai mandar esse presente. Abre. Passada. É um iPhone 14. Estourado. Aó. Aó. Música Música Mão na cintura Quem aí sabe o nome da música? Música Música Meu Deus Música 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 Música